Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, hoje é terça-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube, se faltou alguma live já deixa aí nos comentários, e também comentem qual é a melhor live de hoje aqui no YouTube, deixa aí nos comentários, e o link está na descrição para você acessar as lives de hoje. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se, deixe seu like e também ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações, e também seja membro, vamos conferir as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube, então confira, e aqui no YouTube as lives dará início às 16 horas, às 16 horas com a live especial que de ano com o vovô Raul Gil, aqui no YouTube. E às 17 horas teremos a live com o RBTQ, aqui no YouTube, link das lives aí na descrição, vamos conferir a próxima live de hoje, às 20 horas, Diego e Vitor Hugo, aqui no YouTube. E aí você vai perder essa live? Comenta aí qual é a sua melhor live favorita de hoje, terça-feira, 22 de dezembro. Vamos para a próxima live de hoje, às 21 horas e 30 teremos a live de Natal com os Bambas, os Bambas, a live de Natal às 21 horas e 30 aqui no YouTube. Confira a próxima, ainda teremos uma super live com o Mastro Escolete Alcústico, aqui no YouTube, sua live de lançamento, às 20 horas. E aí, vai perder essa live? Deixa aí nos comentários, vamos para a próxima live de hoje. Ainda teremos a live Modão com o Beluco, às 20 horas e 30 aqui no YouTube, Beluco com a sua live Modão, terça do Modão. Então, essas são as lives de hoje, acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários, comentem com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial. Deixe aí seu like e também comentem. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto